Foram abertas no último dia 7 e seguem até o próximo dia 16 de janeiro as inscrições para a seleção de instrutores, tanto em nível médio quanto em nível superior, no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, com sede em Caxias. Estão sendo oferecidas vagas para os instrutores de nível médio nas seguintes áreas, mecânica automotiva, metalmecânica e transporte. Já para instrutores de nível superior, as vagas são para metalmecânica, eletricidade, gestão, pedagogia, construção civil e informática. Os salários variam entre R$ 1.751 e R$ 4.126. Feito, a gente divulgou a remuneração de cada uma das funções, dos carros que estão sendo disponibilizados, de maneira que isso estimule as pessoas a participarem. Haja vista que a remuneração é muito boa, levando-se em conta o mercado. E a gente conclama que aqueles que estejam habilitados, preparados, é que se inscreva no Senai para vencer um profissional nosso aqui no futuro. A prova teórica está prevista para ser realizada no dia 2 de fevereiro. Já a prova prática vai ser realizada no período de 17 a 21 de fevereiro. Ainda contemplamos algumas profissões que incluem o ensino médio, principalmente no que se refere à parte instrutiva prática, mas para cursos que não demandam uma preparação mais avançada. E aí a gente já ainda permite, mas desde que esteja o curso técnico. As inscrições são feitas pelo site seletivos.fiema.org.br. Para nível médio, custam R$ 60,00 e para nível superior, R$ 80,00. As inscrições se iniciaram agora dia 7, termina dia 16. Então quem tiver interesse, basta abrir o edital seletivos.senai.org.br, onde você encontra todas as informações e todo o detalhamento do processo. O resultado final será divulgado no dia 12 de março.